Sai pressionando bola para ele sair cantando pneu no 12. Em seguida vocês apertam o quadrado e colocam para baixo. Aí colocam para a esquerda ou para a direita para fazer essa volta aqui. Aí nós vem nessas pilastras aqui, como se fosse uma baliza. A gente faz a volta entre elas. Sem bater nem nada, senão a gente tem que voltar tudo de novo do começo. Tem que voltar da primeira coisa. Aí agora a gente vai aqui em volta delas, das quatro pilastras. Como se fosse rodeando o quarteirão aqui por fora. Aí concluímos. Agora sai no 12 aqui acelerando com bola. Aperta o triângulo. Colocando para a esquerda ou para a direita para dar esse cavalo de pau. Aí só falta 360 agora. Vocês pressionam a bola e colocam para a esquerda ou para a direita.